vigilante trabalhando em um banco chega alguém armado mas tem porte de arma não é policial mas ele tem o porte ele identifica olha tem um porte de arma esse vigilante ele pode deixar essa pessoa entrar no banco liberar a porta com detector de metais a famosa porta giratória olha a orientação é que não permita ninguém entrar no banco mesmo ele tendo porte de arma a orientação é para que ele deixe essa arma fora do banco ou seja ele vai até seu veículo deixa lá ou deixa na mão de outra pessoa aí é uma responsabilidade dele uma você vigilante não assuma essa bronca siga a gente aqui para mais dicas